NUTRIFÉRTIO Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 98894-8774 Olá gente, aqui em frente ao chafariz público da Divinéia, bem aqui atrás de mim, que recebeu aí uma pintura, está de cara nova, né? Vamos mostrar aqui para vocês, aqui nesse agradável bairro que é a Divinéia, um dos bairros bem próximos aqui do Centro de Equirais, bem agradável, isso também é muito ventilado, muito bom de se morar, né? Então vamos dar uma olhada aqui como ficou a cara do chafariz público aqui da Divinéia, vem comigo! Pronto, aqui é a rua maravilhosa, bem arraborizada, toda sombreada, a rua da Divinéia, rua principal, né? Um bairro que tem crescido bastante aqui desse meu lado direito, são as casas padrões aí, né? E é um bairro que tem crescido aqui, o chafariz, então hoje o objetivo é mostrar aqui o chafariz, bem vizinho ao residencial Helpe, ali fica o restaurante, ali na frente, ali fica a escola, né? Escola Margarida, e aqui o chafariz público, localidade Divinéia, dentro de Equirais cuidando da nossa gente, horário de funcionamento, 6 às 11 da manhã e 13 às 18 horas, né? Vamos só pegar a água aqui, quem quer pegar a água aqui, pega nesse horário, água muito boa, a água daqui do Equirais é uma água totalmente potável, né? Não vale, tem que fazer um tratamentozinho para poder consumir, mas ela é potável, água própria para consumo humano, né? Que a gente mostra aqui hoje, aqui na Divinéia, faz tempo que eu queria filmar aqui essa rua da Divinéia, que eu acho muito bonito esses árvores, né? E eu queria mostrar para vocês, que não conhecem aqui, a rua principal da agradável Divinéia E aqui, gente, vou mostrar para vocês aqui, que já foi podado, né? Essa menina aqui, a feitura mandou podar, tá muito bonita aqui, olha como ficou legal, né? A poda das árvores foi feita pela equipe aí da empresa que trabalha para a prefeitura Até porque, para evitar, né? Tocar nos fios elétricos e evitar uma pane elétrica aqui, né? Ficou muito bom Então a saída aqui para... a saída aqui para a CE, estou mostrando aqui para vocês Ali na CE também, é... conecta ali aquela avenida muito bonita, onde tem aquelas palmeiras, aquelas carnalbeiras Já vamos chegando lá, olha aí, feitas em branco E realmente aqui, essa avenida da Divinéia é muito bonita, né? Só falta fazer o outro lado do asfalto, vocês estão vendo que está asfaltado só esse lado que eu estou indo, né? O lado de lá está calçamentado e falta realmente fazer o asfalto Esperamos que a prefeitura, através da infraestrutura aí, secretário Josimar Cuide dessa parte aqui, desse... do lado direito de quem entra Aqui pela Riviera, né? Lado direito de quem vem aqui da CE, lá para o final da rua Olha aí que legal, essas carnalbeiras lindas aqui Para sair ali na avenida Nossa Senhora de Lourdes, né? Conectar aqui Aliás, aqui é a Nossa Senhora de Lourdes já, né? Sai aqui da Divinéia e entra aqui na Nossa Senhora de Lourdes Valeu? Um abraço, se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho Aquiraz é muito lindo, né? Viver em Aquiraz é maravilhoso Eu gosto demais Acho que você também Um povo maravilhoso Um abraço e até o próximo vídeo